Isso aí tá difícil, mas peraí. Os confins do universo contemplaram. É a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram. Sabe qual é a maior prova de que contemplaram? A maior prova é que virou discussão. A defesa daqueles que não creem é dizer Olha, mas, dizem que é assim, mas Ouvi dizer, mas Vocês afirmam, mas Olha, eu fiquei sabendo, mas Eles têm que entender que mas Ou seja, eles estão sabendo. Eles viram, eles contemplaram. Tá comprovado. Tanto é que vira pra eles base de argumento pra negar. E eu não tô falando deles pra me excluir desse grupo. Todos nós temos momentos que nós Pegamos uma afirmação Pegamos algo que ouvimos Que vemos Que chegou até nós Contemplamos, estávamos diante dos fatos E muitas vezes nós estamos ali também Mas peraí Isso aí tá difícil Mas peraí Será que é mesmo assim? Mas peraí E ficamos Ranhetando Patinando Questionando Pois é Mas o fato é Os confins do universo contemplaram Nós contemplamos E não podemos negar Porque vira até argumento Vira a base da nossa contestação O que nós vimos O que nós ficamos sabendo O que nós percebemos E então Quem é que vai poder negar que não contemplou? Quem é que vai poder negar que não viu? Quem é que vai poder argumentar diante do Senhor um dia E dizer Não, não, não Peraí Eu não vi Olha A palavra diz O Senhor anuncia E nós contemplamos O que o Senhor tem feito Aleluia Eu quero dizer meu sim Quero dizer meu sim Por mais custoso que me seja Jesus eu confio Eu espero em vós Amém